Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com a minha experiência com esse super lançamento aqui da Forever Lease, que é o Bye Bye Volume. Eu recebi da Forever Lease esses três produtinhos aqui. Esse aqui é o Bye Bye Volume, que é o lançamento. Essa máscara que desmaia cabelo, que já é super famosinha na internet. E recebi também esse suplemento, que é o Forever Hair, que também é o lançamento da Forever Lease. Eu nunca tinha usado essa máscara que desmaia cabelo e confesso que tô super apaixonada por ela, gostei muito do efeito. Mas a estrela desse vídeo, a resenha de hoje, é sobre o Bye Bye Volume, que é essa agunha aqui, é um fluido termoativado. E pra nossa resenha de hoje, eu separei alguns tópicos. E o primeiro tópico é sobre a embalagem, gente. A gente já tem que falar da embalagem desse produto, porque eu achei a coisa mais linda do mundo essa embalagem. Ela é super, super bonita. Toda rosinha, com prata, tem um meio degradê aqui no meio, né? Ela vem com duas tampas, sim, gente. A tampa maior e uma tampa pequenininha dentro, que garante maior segurança, garante que não vai vazar. Uma pegada bem assim, gringa. Vocês não acharam uma pegada gringa? Eu achei. A válvula desse produto é super macia na hora que você aperta. Não é aquela válvula dura, sabe, que dói o dedo? Não. Você aperta a válvula e ele já faz aquele jato. E é um jato super espalhado, sabe? Não é aquele jato concentrado, é um jato espalhado. E aí, aplica perfeitamente em todo o seu cabelo. Torna a aplicação muito mais agradável e prática. Gostei muito da embalagem. O próximo tópico é sobre a textura. Como vocês podem ver aí, ele é uma aguinha, gente. Sim, é uma aguinha. É super, super, super líquido. O terceiro tópico é sobre o cheiro, gente. O cheiro é um negócio à parte desse produto, porque o cheiro é maravilhoso. E é um cheirinho que fica. Para o quarto tópico da nossa resenha, eu vou falar sobre a aplicação. E essa é a hora de vocês me darem um susto com a minha cara e sem maquiagem, toda descabelada. Eu já apareço aí com o cabelo lavado, hidratado. Então, depois de deixar um tempinho aí o cabelo na toalha, para tirar bastante aquele excesso de água, eu vou aplicar o nosso queridinho Bye Bye Volume em todo o cabelo, tá? Inclusive, assim, pertinho da raiz, não tem problema, porque ele é só uma aguinha e ele não vai fazer mal para o seu couro cabeludo. Então, eu aplico em todo o cabelo. Primeiro eu aplico, assim, fazendo essa nuvem de vapor. E por último, eu aplico um pouquinho na minha mão, para aplicar nos lugares, assim, onde precisa muito. E é principalmente aqui, ó, gente. Aqui nas entradas, onde eu teria entradas, o meu cabelo é terrível aqui, gente. Vocês não têm noção do quão quebrado e todo degringolado ele é aqui na frente. Então, eu sempre que eu vou aplicar algum produto, assim, mais liquidozinho, eu faço com mais intensidade aqui. Quando eu vou passar chafinha, qualquer coisa, a intensidade tem que ser aqui, entendeu? Que é aqui onde o vento virou a curva. Logo que você vai pentear o cabelo, depois da aplicação do Vai Vai Volume, você já sente uma leve diferença em relação à maciez e emoliência do cabelo, tá? Apesar dele ser uma aguinha, eu já senti a diferença. Depois de desembarassar tudo, você vai finalizar o seu cabelo de acordo com a sua preferência. E agora, no momento, eu tô apaixonada pela minha escova rotativa. Então, como vocês sabem, né? A escova rotativa, ela vai escovando e secando o cabelo. Então, eu faço isso em todo o meu cabelo e, gente, o resultado é esse cabelo aqui. É claro que, assim, ó, sendo bem sincera, aqui na frente, a escova rotativa não dá conta não, entendeu? Porque aqui é aquele negócio que eu contei pra vocês. Então, aqui na frente, eu sempre finalizo fazendo uma leve chapinha só pra baixar. Antes de falar as minhas considerações aqui, o que eu achei desse produto, eu vou falar a primeira coisa, assim, que mais se destacou entre todas as coisas. O toque fica muito aveludado, meu cabelo tá parecendo até um lençol de 993 mil fios de ouro, tá? Sério, fica muito aveludado, muito soltinho. É aquele cabelo que, sabe quando bate um ventão, o cabelo faz assim? É tipo isso, gente. Para o nosso sexto item, eu vou falar o que a marca promete e o que eu achei. Então, aí, né, vamos ver se vai bater o negócio. Tô aqui, ó, com o site aberto, vou ler pra vocês, então prestem muita atenção, tá? Com nanotecnologia avançada, o spray Bye Bye Volume Freeze prolonga o efeito liso por mais tempo, eliminando o frizz e disciplinando os fios. Proporciona esse embaraço imediato, selas cutículas, remove pontas duplas, proporcionando um ultra brilho. Livre de química, com óleo de dendê e pistache. Não contém sulfatos, petrolatos e óleo mineral. Então, o efeito que eu tenho sentido é em relação ao frizz. Eu tenho sentido que o frizz deu uma diminuída. E, realmente, eu achei que deu um super brilho bem bonito no meu cabelo. Bom, sei que vocês aí vão me perguntar sobre a composição dos produtos, porém, não saberei falar todos esses nomes muito bonitos. Então, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Mas, como eu falei pra vocês, ele não tem química. Isso é muito maravilhoso. Então, a minha avaliação pra este produtinho da Forever Leaf é super positiva, super indico pra vocês. Vale muito a pena por todos os sentidos, mas, principalmente, pelo cheirinho, pelo toque, pela textura que ele dá e por esse efeito de diminuição de frizz. Se você também tá testando esse produto, já testou, já gostou, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que é que você achou. Eu vou adorar. Se você tiver curioso também pra testar, ó, corre no site da Forever Leaf. Eu não sei até quando vai ficar essa promoção, mas quando eu entrei aqui pra ver as características no site, eu vi que eles estão com essa promoção. Você compra o Bye Bye Volume e o No Free e ganha a Desmaia Cabelo, gente. Então, aí, mega oportunidade pra vocês, porque essa máscara aqui é uma excelente máscara. Então, é uma compra que vale muito a pena, gente. Corre lá no site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Muito obrigada por vocês me assistirem até agora. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!